Queria trazer aqui outra matéria que julgo merecer particular atenção. O Sr. Secretário de Estado fez aqui uma pirueta em relação à questão que se prendia com os on-shores no Algarve. Foi dita abundantemente e deixada a matéria num estado vegetativo durante meses a fio, que o anterior Governo tinha conduzido o processo de forma obscura, pouco transparente, pouco clara, enfim, um conjunto de alusões que levaram o Sr. Secretário de Estado a proferir um sem número de declarações a esse respeito e a requerer um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República. É desde logo estranho que não nos tenha mostrado esse parecer, até porque já tem uma redação preliminar a esse respeito. E, por outro lado, se porventura nos dará conta desse parecer, eu gostava de saber porque é que não o fez distribuir. Não o fazendo distribuir, aquilo que está a demonstrar pelas alusões que nós também conhecemos, é que, no fundo, tal como nós dissemos, do ponto de vista processual, não havia o menor indício de ilegalidade. E, por sinal, aquilo que devia ser feito era assegurar o escrutínio aprofundado, escrupuloso, do cumprimento do contrato. E, portanto, V. Exª preocupou-se mais em deixar esta matéria num limbo com um propósito político de amesquinhar os responsáveis do anterior Governo, ao invés de se dedicar a tomar as decisões adequadas para responder à magnitude dos desafios que enfrentamos. E, talvez, por isso, foi possível, na última sexta-feira, aprovar um ponto, um bocadinho genérico e sem compreendermos bem a sua dimensão, que dizia o seguinte, num projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Dizia a suspensão do desenvolvimento da exploração de petróleo no Algarve. Ora, nós sabemos que, neste momento, não há exploração de petróleo no Algarve, a menos que o Sr. Secretário de Estado, e peço-lhe que me corrija se for essa a razão, nós não conhecemos. Sabemos que há ações de prospeção e pesquisa de petróleo. Mas, ainda assim, conseguiram aprovar uma resolução que não tratava nada disso e que, no fundo, o Bloco de Esquerda lamentava-se que apenas previsse no futuro que não viesse a haver exploração de petróleo. Porquê é que fizeram esta alteração? Fizeram esta alteração porque, talvez, o Sr. Secretário de Estado já conhecesse o parecer. E fizeram mais. Quando o Sr. Secretário de Estado diz que vai cumprir essa resolução da Assembleia da República, o Sr. Secretário de Estado está a dizer duas coisas. E depois diz também que não quer resolver contratos para beneficiar o infrator, ou seja, para beneficiar privados. Está a dizer que o contrato é legal, mas está a dizer também que vai cumprir esta questão que, se acaso, vier a haver interesse económico, comercial, de exploração. Portanto, está a dizer que há margem política, como nós sempre dissemos, entre as duas fases. Ou seja, que se estabelecia primeiro a pesquisa e a prospeção e que depois havia latitude por parte do Governo para decidir se haveria ou não a exploração de petróleo. E o Sr. Secretário de Estado, quando diz que vai cumprir o projeto de resolução que foi aprovado nesta Casa e que, ao mesmo tempo, o contrato é legal, está a dizer no fundo, e esse é o ponto essencial, esse é o ponto essencial, que há duas fases, que o contrato de pesquisa não pressupõe a exploração e que, para haver exploração, tem que haver uma decisão de natureza política que está expressa nos contratos que foram celebrados. E isso desmente, categoricamente, a tese que foi aqui formulada durante meses de afio e põe em causa a interpretação do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista e, em crise, a forma como este processo foi conduzido, que ficou cabalmente demonstrado que tinha uma orientação política à dominem e que foi feita sob o manto de obscurantismo e não de verdade e de transparência, como os senhores proclamaram durante meses a afio. Muito obrigado, Sr. Presidente.